Giva em até 88% e a combater os principais problemas bucais, protegido por 12 horas. Funciona, minha gengiva está ótima, tudo voltou ao normal. Colgate, a escolha dos dentistas. E a minha também. Japão, fevereiro de 1945. Dois revérbicos com estratégias privadas. O orgulho de ambas as nações em jogo. Uma nova série mostrará os dois lados das mais cruéis batalhas. O novo filme se atreverá a contar histórias de outro ponto de livro. Warner Brothers Pictures, Cartas de Iojima. Em breve, somente nos cinemas, apresenta. A 3-3 exclusiva. Fogo cruzado. Em um episódio que levará você ao cenário de um dos maiores conflitos da guerra no Pacífico. Iojima, uma luta até a morte. Domingo 4 de fevereiro, às 9 da noite. Somente por The History Channel. Ei, você está preparado para isso? É, você vai para onde não existe subir ou descer. Apresentando o Mach 3 Turbo Go. Conforto máximo ao barbear para baixo ou para cima. Com um resistimento anti-atrito nas três lâminas. E lubrificação extra. Então, mesmo no sentido contrário da barba, você tem menos irritação ao barbear mais rente. Mach 3 Turbo Go. Da Gillette. Em 2001, um submarino norte-americano se choca contra um barco japonês, com adolescentes e estudantes a bordo. O Japão exige que os Estados Unidos resgatem os desaparecidos. E começa uma missão de resgate sem precedentes. Morte no Pacífico. O Lainey Maru. Em Detetives das Profundezas. Esta noite, às 23 horas. Somente por The History Channel. Setembro de 1793. Quatro anos sob a Revolução e a França estava dividida. Havia insurreições violentas nas províncias. E enormes derrotas na difícil guerra contra a Europa. Em uma dessas, a Inglaterra tomou a cidade portuária de Toulon. A Europa devorava a França pelas fronteiras. A França é o único país maior na Europa. É o país mais populado na Europa. É o país mais populado na Europa. E, claro, quando entrou na Revolução, muitos dos seus inimigos tradicionais, e também muitos dos seus inimigos tradicionais, pensam, ah, essa é a chance de, não para criar um pedaço de a França real, mas, certamente, para enriquecermos-nos a sua expensão e para o fortaleza permanente. A França está isolada na parte da Europa. Danton e Robesier, principais oradores da Convenção, perceberam que precisavam atacar para salvar a Revolução. Convenceram seus colegas a instituir uma nova forma de lei marcial. É hora de todos os franceses gozarem de sagrada igualdade. É hora de impor essa igualdade através de atos de justiça contra traidores e conspiradores. Que o terror seja a ordem do dia. Assim, começou um novo capítulo na Revolução. Um período de violenta repressão chamado o terror. Em uma notável reversão, os revolucionários suspenderam a nova Constituição e todos os direitos que ela garantia. Regiões espalharam-se pelo país. Qualquer suspeito de atividade contra-revolucionária era preso, julgado sumariamente e sentenciado à navalha nacional. A menor suspeita podia mandar alguém para o cada falso. Políticos que dissessem algo gentil sobre o monarca defunto. Qualquer um que empregasse o formal monsieur ou madame ao invés da nova forma de tratamento. Cidadão e cidadã. A paranoia estava no ar. Vizinhos denunciavam vivinhos. O rolar das carroças da morte ressoava por Paris. A execução está absolutamente hangando a pessoas. No sentido de que sabemos que em Paris há polícia, e há bastante polícia, em todos os lugares, estão na linha de bread, ouvindo o que as mulheres estão dizendo, e transformando-as se não gostam do que eles dizem. Você pode ser transformado, não só por teus conflitos sobre o alto preço do bread, mas você pode ser transformado, A convenção instaurou um tribunal revolucionário que excedia julgamentos e execuções com impiedosa eficácia. Para consolidar o poder, formou-se um conselho de 12 homens chamado Comitê de Salvação Pública. Com o seu discurso magistral e visão revolucionária, Robesier destacou-se como a voz dirigente do comitê. E essa voz clamava por mais alguém. Um dos paradoxos em Wilkes-Pierre é que ele, muito early no, é um proponente do crime de morte. E, claro, isso é colocado em sua face depois, quando ele se tornou um proponente do terror e do guillotine. Ele nunca respondeu a resposta para isso, só dizer que, que as vezes mudou. A revolução endureceu Robesier. Outrora defensor da liberdade de imprensa, ele reativou a censura, vestígio do antigo regime. E com a igreja sob ataque, permitiu que um dos revolucionários mais radicais, Jacques-René Rebert, propusesse um novo programa, a descristianização. da liberdade de imprensa, e o que nós temos que fazer, se nós vamos ser seguros contra os inimigos da revolução, é destruir o poder da Igreja Católica. Superstituição, fanaticismo, é o que a religião é toda, e, portanto, o que nós temos que fazer, é estamparar isso tudo, entretanto. ruas com nomes de santos foram renomeadas. Ícones religiosos foram destruídos e substituídos por tributos ao novo santo, Maha. Nem o calendário cristão foi poupado. Os anos não eram mais contados a partir do nascimento de Cristo, mas desde setembro de 1792, a queda da monarquia. Agora era o ano um. Os meses foram renomeados de acordo com as estações. Julio tornou-se Termidor, abril, Floreal. Os meses foram divididos em três semanas de dez dias cada. O calendário revolucionário foi, certamente, como um tipo de arma contra a cristianidade, contra a fé cristiana. Claro, por ter uma semana de dez dias, você não teria mais sondas. As pessoas não sabiam qual dia sondas era. Isso é o que eles esperavam. O terror espalhou-se pela França. Insurreições eram reprimidas com implacável crueldade. Na cidade de Lyon, onde contra-revolucionários ganhavam terreno, o Comitê de Salvação Pública instaurou um exemplo brutal. Centenas de rebeldes foram amarrados, levados aos campos e massacrados. A região de Vendée, no oeste da França, tornara-se outro baluarte contra-revolucionário. Rebeldes e padres foram amarrados e colocados em barcos cheios que eram infiadosamente postos a pique. Mais de 100 mil pessoas foram mortas só em Vendée. Em Paris, a guilhotina caía em um ritmo cada vez mais frenético. Mas os exércitos franceses por fim obtinham vitórias na fronteira. Sob um brilhante jovem oficial, Napoleão Bonaparte, o exército francês forçou a marinha inglesa a uma humilhante retirada em Toulon. A revolução estava em alta. Robesier estava no...